Muito bem, dona Mari Verdã, em meio a catástrofes ambientais que nós estamos passando, principalmente os desastres lá no Rio Grande do Sul, onde todos nós estamos compadecidos, vale chamar a sua atenção justamente por conta dessas questões ambientais. Plantar uma árvore pode ajudar e muito. Confira na reportagem. Só no ano de 2024, a Prefeitura de Três Lagoas já plantou 377 mudas de árvores em diversos locais públicos da cidade. O projeto de arborização tem sido parte de um plano da gestão municipal, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio. Agora, a pasta também tem convidado a população para se juntar ao projeto de forma voluntária, mas os interessados precisam se atentar aos seguintes requisitos, como orienta o biólogo André Vilar. Esse plantio não pode acontecer em áreas públicas, então a população não deve plantar árvores em canteiros centrais, na lagoa, em áreas públicas no geral. Isso fica a cargo da Prefeitura. Agora, o plantio em calçadas é sim incentivado, e tanto que a Secretaria tem um projeto, adote uma árvore que caso a pessoa queira plantar uma árvore na calçada, ela pode entrar no site da Prefeitura, fazer o seu cadastro. O único pré-requisito é que a rua já tenha uma pavimentação, para você não ter que tirar amanhã depois essa árvore por conta dessa pavimentação asfáltica. Então, vai ser feita uma visita técnica no local para determinar se aquele local, que espécie que comporta ali, quais são os elementos que a gente tem, poste, rede elétrica, iluminação, sinalização de trânsito, para saber qual é a espécie adequada. Após essa vistoria técnica, vai ser realizado o plantio e as orientações de cuidado. Além do site, os interessados podem solicitar cadastro pelo telefone oficial da Secretaria, DDD 679-9182-3258. Antes de plantar, é necessário conhecer sobre as mudas. A recomendação é estudar o local mais adequado para o plantio, se o espaço comporta o tamanho da planta e se o clima local é favorável para a adaptação. O ideal é que, após o crescimento, os galhos e a folhagem não invadam a residência vizinha, dificultem a sinalização das ruas ou ofereçam riscos à fiação elétrica. O biólogo detalha sobre quais espécies podem ser melhor recomendadas ao plantio em casa. A gente, como eu falei, a gente tem espécies de pequeno, médio e grande porte. De pequeno porte, que são árvores que provavelmente não vão dar uma sombra tão adequada, mas algumas calçadas exigiriam um pequeno porte. A gente tem resedá, chapéu de Napoleão, murta, são espécies de pequeno. Médio porte, a gente tem pata de vaca, quaresmeira, chorão e grande porte. A gente tem os ipês, em geral, são espécies de grande porte. O oiti, são espécies de resedá gigante, são espécies que poderiam ser plantadas em calçadas um pouco mais largas, que não têm fiação e seriam compatíveis. Com relação ao interior do imóvel, eu me ateria a espécies frutíferas de pequeno porte. Eu pensaria, no caso, a não ser que você tenha um quintal muito grande, que seria compatível com uma árvore um pouco maior, mas eu me teria espécies menores, pitanga, cerola, romã, jabuticaba, espécies goiaba, que são espécies que não têm um porte tão grande e provavelmente não vão causar transtornos do futuro. As figueiras, paineiras, flamboyãs e palmeiras são melhores recomendadas em espaços públicos mais abertos, como praças e canteiros. O plantio é incompatível com o sistema de calçadas e pode causar danos a longo prazo. O ideal é que a calçada, quando a pessoa for fazer a calçada, ela deixe a faixa permeável de um metro de largura ao longo da calçada e o plantio seja realizado nesse local. Caso a pessoa já tenha a calçada feita e tenha que deixar um espaço mínimo, o ideal seria a faixa permeável, mas tenha que deixar um espaço mínimo, que deixe pelo menos um quadrado, um metro quadrado de área pra fazer o plantio. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, os bairros Colinos, Vila Nova e aqui no Interlagos, são os exemplos de arborização voluntária e regular no município de Três Lagoas. Além de oferecer uma boa sombra em tempos quentes e frutas quando temos fome, as árvores podem trazer outros diversos benefícios. Eu acho que os gestores municipais em todas as cidades têm que começar a ver as árvores como uma infraestrutura verde mesmo, uma infraestrutura que é fundamental para o desenvolvimento da cidade por conta de todos esses benefícios que as árvores fornecem. Elas ajudam no conforto térmico, diminuem a erosão, ajudam a infiltração da água no solo, diminuindo inundações. Elas são importantes para a fauna, pela qualidade de vida do cidadão, além do embelezamento. Então, são inúmeros benefícios que devem ser levados em consideração e ver essas árvores como uma infraestrutura verde fundamental para as cidades. Sem contar que ajuda também a reduzir o custo de energia. Uma vez que você tem uma casa mais sombreada, você não vai estar precisando ligar o ar-condicionado com tanta frequência e isso acaba ajudando você a reduzir os custos de energia. O plantio de árvores também requer cuidados, como a preparação do solo e a utilização de calcário e composto orgânico. Ao cavar o buraco, coloque a muda no centro e tampe com a terra. Irrigue profundamente, mas evite fazer isso muitas vezes durante a semana para encorajar o crescimento das raízes e adube anualmente. Após crescidas, faça a poda das árvores regularmente e monitore a planta ao longo dos anos. O viveiro municipal distribui mudas gratuitas à população, limitadas a cinco por mês. Basta levar o documento pessoal até o local, na rua Tomaz da Costa, no bairro Santa Luzia. Só neste ano, já foram entregues mais de 5.700 mudas aos três lagoenses. Eu sou o Senhor mítido de selectores, principalmente para o filme. E aí E aí